Pauta vai ser cobrada, tiro de meta 0x0, o gol não sai Primeiro jogo, o Olimpídeo de Marseille venceu 1x0 o Dijon Segundo jogo, o Angelo Scott venceu o Lyon por 2x0 Fabiano, capitão gancho Emílio Muito bem marcado, o Robertão está marcando ele em cima Dudu e Milton Leite Toca por último 11 minutos de jogo agora Mudança dos dois times Entra Rebelo, sai Puskas Entra Daniel Vaz Quem vai sair? Milton Leite Não, não é o Milton Leite não, é o Rodrigo Milton Leite continua Corner para o Mônaco Vamos nessa Puskas saiu Rodrigo saiu Entrou Zeca Rebelo e Daniel Vaz Fabiano, capitão gancho Contra o Milton Leite O radialista Da Atena, também trabalha em rádio Também trabalha em televisão Daniel Vaz Daniel Vaz Milton Leite Da Sport TV Daniel Vaz Falta do Atena E do Emílio O Emílio está ali reclamando O Atena está ali reclamando Segura O goleiro Eduardo Teixeira Vida que segue Eu mudei essa Fernandão Roberto Anísio Robertão Falta do Álvaro em cima do Eduardo Teixeira Vida que segue Fernandão Dudu Olha a direita aqui Datena Datena de novo E o Fabiano, capitão gancho Chute bobiou O Datena passou para o capitão gancho A bola ainda é do Mônaco Com o Emílio O lançamento para o Wilson Saiu 11 Entrou o Wilson Só para confirmar Carlos Henrique Saiu o Clóvis Vou falar a verdade Saiu o Clóvis Entrou o Wilson Tá difícil ir para o Mônaco Tá difícil O Bussan Tentei no gol Não sai Marcos O Marcos O Marcos Cartãozinho Ele arruda Cartão Amarelo para o Marcos O Marcos Botou a mão Tá reclamando Cartão amarelo para o jogador Marcos O André O André O André Ih, o Richard de novo O Richard de novo Vai se aventurar ali Ele toca para o Emílio Surita Aí o negócio Fica feio Ele lembrou outra vez Ele quis tocar para o Emílio Surita Quase tomou a bola dele Tiro de meta Andou para fora Tá sozinho aqui na direita Aqui ó Daniel Bambam Compõe aqui o meio Tá acabando o jogo É vida que segue Como de Chico Pinheiro Do Bom Dia Brasil Acompanhou o Daniel Olha aí Olha o Wilson E o Tomate Zagueiro Tiro de meta Ele mais tirou a bola do gol Que foi para o gol Ele deu um monte de zagueiro Foi um bom zagueiro Nessa hora o Wilson Para o time do Santos Etienne Um excelente zagueiro Olha a jogada Emílio Surita Álvaro não foi Lançamento do Capitão Gancho Dudu Calma olha aí Robertão Álvaro Mudança Voltou o 11 Saiu o Carlos Henrique No time do Mônaco 17 e 13 Vamos ver o que vai acontecer Robertão Daniel Datena O gol não sai Datena Manda para frente Zeca Rebello Joga no Emílio Surita Emílio Surita Fabiano Capitão Gancho Voltou aí Babá Wilson Emílio Surita Dudu Emílio Surita Vai vai que a bola não sai não Não vai Não vai Olha o Emílio Número 13 Fabiano Capitão Gancho Olha o 11 Número 9 Wilson Chuta a barra frente Wilson Datena Emílio 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 Número 13 Vida que segue Roberto Anísio O Robertão vai cobrar o lateral Está esperando Agora sim João Batista de Arruda Autorizou Roberto Anísio Cobre o lateral Roberto Anísio Número Olha aí Robert Bobiu Álvaro vai André A bola sobe É tiro de meta Show do esporte Fabiano Melhor futebol do mundo Emílio Manda por cima Vamos para o break Depois dessa Voltamos em seguida Com o show de artista